Doidinho CHB Descer na ladeirada, quebra o voo do panameira Lupa na face chaviando, comer na doideira Coidão de ouro no pescoço, peixe de gaveta Pode falar que o maloqueiro fica mais chaveta Na minha garagem tem transado, tem XJ preta Tem meia meia, é a famosa, eu vou com cereja Pra barulhar minha cavazaga, tá só na ponteira Já tá sem frente, sem traseira, tem penado inteira Rolei de navena, só grau de terceira No vácuo da rua da feira Deixa os bico bobo e as loucas pensam besteira E quando cês dormem, não é ripa a semana inteira Por isso eu tô com a bagaduna Rolei de navena, só grau de terceira No vácuo da rua da feira Deixa os bico bobo e as loucas pensam besteira E quando cês dormem, não é ripa a semana inteira Por isso eu tô com a bagaduna Solzão tá rajando, boda ducha na boca Tô mandraqueando de tatu lacradão que elas gostam Vá que grau em cima da miota Pós, doidona querendo dar uma volta Jaqueiro faz dinheiro, investi, fiz milhão O preto rouba a cena e dá risada E o escapamento esportivo, grita do golfão Tô por aí, roleta nas quebradas Recalque fazendo cara feia Mas é o Trump e ele se incomoda Mas vou tranquilo porque Deus é minha proteção Hoje é só rocaria no pião Recalque fazendo cara feia Mas é o Trump e ele se incomoda Mas vou tranquilo porque Deus é minha proteção Hoje é só rocaria no pião Que Deus proteja todos os loucos que tá pela rua Nas entrega no giro, no sol ou na chuva Quem ouve o ronco nem imagina a luta Pra hoje nós tá tocando essa mili duca Cada tá na garupa, pai tá sentindo a dutra Radar não pega nunca, sem placa não tem multa Deitando na inveja quando eu deito na curva Tipo o Cauã, nós é mestre da fuga Olhei de naveira que não tem grau de primeira É só de terceira pra cima No grau, lixa a ponteira, farol pra que a rabeta Vem no peito, nós domina Monta na garupa Que hoje você tá com os dedos Bico surta, pega nunca Nós que faz acontecer Monta na garupa Que hoje você tá com os dedos Bico surta, pega nunca Nós que faz acontecer De XRE 300 Descer nas ladeiras Perenos coisa feia, eu vou fazer comer poeira Via de bailão Toda sexta-feira Ela brisa nos cordão Brisa nas dedeiras Eu passei no elvão Deixei o cabelo na régua Traje da fundão Ela se interessa Antes não me quis e eu me lembro dessa época Agora me assiste passando na sua tela da Tena É que as motos era, nós de pena Sem pena Sabe que é os melo dos pimenta Problema É que as motos era, nós de pena Sem pena Sabe que é os melo dos pimenta Problema Hoje nós vai no giro louco Fogo na inveja e no verde carburoso Façam M10 Um salve pra zona leste Tá perdido até no GPS Rolê de naveira Só grau de terceira No vácuo da rua da pera Deixa os bico bobo E as louca pensam a besteira E quando cês dormem Nós rimos a semana inteira Por isso eu tô com a baga Rolê de naveira Só grau de terceira No vácuo da rua da pera Deixa os bico bobo E as louca pensam a besteira E quando cês dormem Nós rimos a semana inteira Por isso eu tô com a baga No toque da miduzenta Na garupa morana Cabelão bate na bunda No asfalto raspa sem pera Tromba com os dracos Na pista feroz Só tacando macha Nós passamos chutado que nem o Haddad Conseguiu Anota a placa Passei igual bola Passei igual bola Nós não tinha nada Nem bike e pai no pião Hoje eu saquei o navão E pra quem andava descalço O meu guarda-roupa De miso não tem coleção Ligo pra Convoca as mais safada Que eu tenho voada na gomada Na lancha vai brotar só siliconada Na lancha vai brotar só Na lancha vai brotar só Bolete na beira eu tô Bolete na beira eu tô Digete na minha quebrada Sei que os invejosos pousou Deus abençoou E a navi tá quitada Bolete na beira eu tô Digete na minha quebrada Sei que os invejosos pousou Deus abençoou E a navi tá quitada Doidinho esse HB Doidinho esse HB Descer na lateral Debra eu vou Doidinho esse HB Doidinho esse HB